serviço alfandega e a fronteira posto integrado salele município covalima usou a comunidade siera nebeha caracosa motor usia a tambua indonesia tem que tamo mais timor-leste e usi dala legal tamba alfandega bela facilita o diálogo processo para documentos importação lhe irakne a todos os diretores serviço alfandega município covalima nuno nuqueira basa jornalista siera ian ea canar fatin fronteira post integrado salele covalima emma siera nebeha caraca tamo torne la presidência de usi dala legal mas de usi dala nebe legal orienta me dará atendimento ao processo o documentos importação lhe irakne a siera antes da tamo motor siera presidência pedido de fácil ela a pedido de quando atuja privado atu pedido me alfandega alfandega se a luca continuava dili dius sistema inta la alanesa o lupe inta usa sistema todo manual de lei inta agora paperless deve quando a pedido na va broker a para alos admit que usi sistema bolas scudo borne vai adili e adili a adili neba como siera aprovada se apetitia adipu e será arrucar lhe usi sistema o né está prengado tucene depois hallo posessu tasa tasa está dependendo da preso motorizadas o motorizadas o motorizadas Então, quando o indivíduo significa um lugar privado, então, a palavra é direitamente serve, ou seja, a licença de importação ou miniatura. Então, quando o Comunidade de Sirah, que é o motor da cidade de Indonesia, se tornou pedido ao serviço alfandega do município Cova Lima. Também o serviço alfandega da fronteira da Cova Lima e death profileений na comunidade de Sirah ou indemnica da former jailge de sua família da Timor Leste possamos roubarnois um caso de un Snyderador. Então, o serviço de comunidades de Sirah do município Cova Lima ouông infância ao serviço alfandega que possam inform予ar em importação das minhas deusa____as na Timor Leste. Segundo o serviço al roubar no facção dos familiares seus ormeusでは nenhum problema o mesmo detalhe do que a importação do mundo. Quando a gente tem um prédio que você está em casa, a gente tem um prédio que você está em casa, com a cigarro, com a mininha, com a gente tem um prédio que você está em casa, mas não era ficar perigado ou seja, não temos o processo de câmeral as motoristas, quando a gente tem que ficar no motor e a gente já o que a gente ou seja, só a gente tem pedido, o que a gente já não faz nada, não é? Mas nós temos os documentos que não acontece. Antes de tudo que a gente não tem aqui, para o motor, também é o motor semelhança. Agora, quando vai, o motor precisa de licença comerciante. Ele tem que levar o DTT, depois tem que levar o Ministério do Comércio. Entretanto, da União Timor-Leste, há uma mudança de 10% de taxa, de lei tributo-renian há 2,5% de importe Ruti, 0,5% de importe, 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 0,5% de importe. Equipe Cobertura, Basuai Pos.